E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Com muita brutalidade novinha eu vou te fuder Meu papel nessa cama hoje é te fazer-se de prazer Sexo é vida viva, putaria, transa é muito bom Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Então vai, senta no cabeção, porra, senta no cabeção Então vai, senta no... Não, não, não Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Então tô porra, senta no cabeção, vai, fica no cabeção Vai, senta no cabeção, tô porra, senta no cabeção Vai, fica no cabeção, vai, senta no cabeção Nesse momento tua buceta e faz de penetração Tô porra, senta no cabeção, vai, fica no cabeção Nesse momento tua buceta e faz de penetração Porra, senta no cabeção, vai, fica no cabeção Vai, senta no cabeção Nesse momento tua buceta e faz de penetração Tô porra, senta no cabeção Você tá no cabeça Você tá no cabeça Você tá no cabeça Com muita brutalidade novinha eu vou te fuder Meu papel nessa cama hoje é te fazer-se de prazer Sexo é vida viva, putaria, transa é muito bom Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Então vai, você tá no cabeça Porra, você tá no cabeça Eu tô vai, você tá no... Não, não Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Então tô porra, você tá no cabeça Vai, fica no cabeça Vai, você tá no cabeça Tô porra, você tá no cabeça Vai, fica no cabeça Vai, você tá no cabeça Nesse momento tua buceta é fácil De penetração Tô porra, você tá no cabeça Vai, fica no cabeça Nesse momento tua buceta é fácil De penetração Porra, você tá no cabeça Vai, fica no cabeça Vai, você tá no cabeça Nesse momento tua buceta é fácil De penetração Tô porra, você tá no cabeça Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado